Fala pessoal, Davi da Sunbox aqui de novo e hoje eu vou apresentar esse novo produto da Anvox, esse produto totalmente nostálgico, para quem gosta, é a vitrola nova que a Anvox lançou, a AVT-1199, um produto super lindo, ele não é apenas uma vitrola, eu vou mostrar todas as novas funções, que ela está mais tecnológica e eu vou começar hoje diferente, eu não vou começar a mostrar ela tocando não, eu já vou começar mostrando todas as funções dela e no decorrer do vídeo eu já mostro ela tocando, vamos lá! Então pessoal, eu vou começar mostrando ela, ela é uma maletinha, ela lembra até aquelas maletas de poker, ela é toda de madeira, é um produto com ótimo acabamento, muito linda, é uma madeira na cor mais preta, puxado mesmo para um marrom escuro, ela tem aqui o X da Anvox em vermelhinho né, para ela aqui dar um mostrando a marca, aqui ela toda em madeira né, aqui na parte de trás, como ela é uma maletinha né, tem as vertizinhas para abrir, na parte de trás aqui também fica duas entradas, saídas RCA, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, na parte de baixo dela aqui também, ela tem quatro pezinhos, que é justamente para em contato com a superfície, você não ficar arranhando sua maletinha, aqui na parte de cima dela, ela tem essa alça, parece até um corinho aqui, mas é um plástico, que é para facilitar você carregar e levar em qualquer lugar, ela só pesa três quilos e duzentos, ela tem 35 centímetros aqui de largura, por 22 aqui de altura e 12 aqui na profundidade, na largurazinha aqui mesmo dela, então a maletinha bem compacta, aqui na parte de cima dela, ela tem essa alça, que lembra até um couro, mas não um couro, é um plástico e como toda maletinha, principalmente que ela parece uma maleta de pouco, ela tem essa presilha aqui para abrir ela né, antes de abrir, vamos mostrar que ela tem as duas saídas de áudio da caixa aqui na frente né, dois falantes, e agora eu vou abrir e explicar tudo desse produto nostálgico. Estou aqui na parte de dentro aqui da caixinha, primeiro mostrar que ela tem esse no fundo aqui mesmo da tampa, esse vermelho bem bonito com a marca da Unvox né, dá uma pegada premium, então pessoal ela não é só uma vitrola comum, ela é, ela avançou né, no termo vamos dizer né, ela tem essa pegada nostálgica, mas eu vou começar mostrando que ela, você consegue ligar ela aqui, ela tem um botão de volume, que é onde liga a caixinha, vou trazer ela aqui um pouquinho mais para perto para vocês verem, aqui no mesmo botão de volume é onde que liga ela né, virou aqui para aumentar o volume, você ligou, ela já acende a luzinha vermelha mostrando que ela está ligada, ela também, ela tem a função USB, você pode espetar um pendrive aqui e escutar músicas, ele tem aqui os botões de adiantar, de voltar e adiantar faixas, de play stop, mas é tudo né, isso não funciona aqui na vitrola, ele funciona só no pendrive e também que é super legal aqui na função bluetooth né, ela é uma caixinha que ela tem bluetooth também, então às vezes você está sem o disco ou alguém que quer escutar ela no bluetooth, você consegue conectar, aí é só virar a chavinha aqui para bluetooth, ele já acende essa luzinha azul mostrando que ele está conectado, esperando uma conexão bluetooth, e aqui também tem mais um marcadorzinho aqui de bateria, que é quando ele estiver conectado na energia, ele mostra que está carregando uma luzinha verde, e o que é bem legal também nessa caixinha, além dela ser vitrola, dela ter entrada USB, dela ser bluetooth, ela também tem bateria interna pessoal, que é sensacional, uma bateria de duas horas de duração média, mas a gente sabe que pode durar até mais dependendo do uso da caixinha, e agora vamos para a parte que é mais importante né, que é mostrar a vitrola funcionando, então pessoal, eu peguei esse disco aqui do Lulu Santos para fazer o teste, mostrar aqui para vocês, aqui ela tem o pininho para a gente encaixar no furo aqui do disco, já encaixou, vai mudar a chavinha aqui de bluetooth para a opção vitrola, vitrola, tá? Ela já foi para a opção, ela já virou opção vitrola, vai tirar aqui o pininho para soltar a agulha, certo? Aqui tem a alavanquinha da agulha, que é só levantar para a agulha levantar, a partir do momento que você andou um pouquinho aqui, o disco já começa a girar, enquanto se tirou a agulha de cima ele para, trouxe para perto e já começa a girar, é só vir na alavanquinha de novo e descer a agulha. Então pessoal, mostrando aqui também, vou baixar um pouquinho o volume, quando ela toca, né? Ele tem três velocidades para você adiantar mais a faixa, né? Essa é a segunda velocidade, agora vou colocar a terceira velocidade. Então pessoal, outra coisa bem legal também, né? Como ela tem um pouco menos potência, ela tem 15 watts, se você quiser potencializar, ela tem aqui na parte de trás da caixa, a saída RCA, e ela já acompanha o cabo RCA, RCA. Então você vai conectar o vermelhinho com o vermelhinho, o branco com o branco. Se você tiver uma caixa amplificada na sua casa, se você tiver uma caixa amplificada na sua casa, que também tem a conexão RCA, igual essa Fioc 8000, ela tem aqui na parte de trás dela, aqui logo em cima, ela tem uma entrada RCA, você vai conectar aqui o vermelhinho, o branco, e vai colocar a caixa que agora é na função LINE. Já está na função LINE, vou virar ela aqui para vocês, e vou virar aqui também. Antes de eu mostrar ela tocando, eu já vou explicar. Igual eu falei, o disco, a função aqui do disco não é potência pessoal, é qualidade de som e nostalgia, né? Para quem gosta do som gravar no disco. Mesmo jogando na caixa, ela não vai ficar muito potente. Vou mostrar aqui agora. Aumentar o... Não sei se vocês entenderam, né? Aumentou pouco o som, não é muito, né? Mas deu uma potencializada. Mas se for uma conexão, né? Que não é muito a pegada aqui do toca disco, é mais pro disco. Se você colocar na função Bluetooth e conectar na caixa, aí vai ficar perfeito. Aí você vai meter um somzom na caixa. Mas aí não faz sentido. Você já perde o sentido da vitrola, né? Mas se você quiser aumentar um pouquinho o volume, conectando a sua caixa amplificada, ó. Você vai ter mais potência. Então, pessoal, como vocês viram agora, mostrando ela tocando, a pegada da vitrola não é ela ser muito potente. Ela tem 15 watts em MS. É um som para você escutar para você, ou você estando ali entre família, entre amigos. Mas a vitrola é uma pegada, não é para animar uma festa. É para quem gosta do som, né? Do disco, dessa nostalgia. Então é para você estar lá entre amigos e escutando o som, curtindo o som. Então, pessoal, em resumo, o que eu falaria desse toca disco? Ele é muito lindo. Essa pegada de ser maleta ficou sensacional, que ela fica portátil, ela fica bonita. E o que eu acho mais legal é um produto para você presentear os outros. Imagina você presenteando seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Principalmente se eles têm aqueles discos em casa. Às vezes a vitrola antiga deles nem funciona ou eles não têm nem vitrola. Então você presenteia com um super presente desse, né? Ele vai colocar o disco, vai gostar demais, vai lembrar da adolescência, da infância dele. E é um produto também, por exemplo, você que não quer curtir um disco, tirou o disco, liga no Bluetooth, liga no USB e você vai curtir na conexão direta no seu celular. Eu acho um baita produto, um baita apresentão. Se ficou alguma dúvida dessa vitrola, se quiser saber dos preços dela, logo aqui abaixo na descrição tem um link dela para a Sunbox, que vai ter o preço. Eu vou deixar um cupom de desconto para você aqui na descrição também. E se ficar mais dúvidas, deixa aqui abaixo nos comentários que a gente vai responder tudo. Muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo vídeo.